Winston estava bem melhor, ganhava peso e ficava mais forte a cada dia, se é que fosse possível falar em dias. A luz branca e o zumbido eram os mesmos de sempre, mas a cela era um pouco mais confortável do que aquelas em que esteve antes. Havia um travesseiro e um colchão na cama de tábuas e um banquinho para se sentar. Eles lhe tinham dado um banho e permitiam que se lavasse com razoável frequência em uma tina. Forneceram até água quente, roupas de baixo novas e um macacão limpo. Havia enfaixado a úlcera varicosa com um gento calmante. Arrancaram os dentes restantes e lhe deram um conjunto de dentaduras. Semanas ou meses deviam ter transcorrido. Agora seria possível calcular a passagem do tempo, se tivesse interesse em fazer isso. Uma vez que era alimentado ao que pareciam ser intervalos regulares. Recebia, estimou, três refeições a cada vinte e quatro horas. De vez em quando questionava vagamente se as estava recebendo à noite ou de dia. A comida era surpreendentemente boa, com carne uma vez a cada três refeições. Em certa ocasião veio até um maço de cigarros. Ele não tinha fósforos, mas o guarda que trazia a comida e nunca falava deu-lhe um isqueiro. Da primeira vez que tentou fumar, ficou enjoado, mas insistiu e prolongou o maço por muito tempo, fumando meio cigarro após cada refeição. Eles lhe haviam dado uma lousa branca com um toco de lápis preso à quina. No início, Winston não a usou. Mesmo quando acordado, sentia-se completamente entorpecido. Com frequência, permanecia deitado entre uma refeição e a seguinte, quase sem se mexer. Às vezes dormindo, às vezes despertando em devaneios confusos nos quais era trabalhoso demais abrir os olhos. Há muito tempo se acostumara a dormir com a luz forte contra o rosto. Parecia não fazer diferença, exceto que os sonhos faziam mais sentido. Sonhou bastante durante esse período e eram sempre sonhos felizes. Via-se na terra dourada, ou sentado entre ruínas enormes, imponentes, ensolaradas, com a mãe, com Júlia, com O'Brien. Sem fazer nada, apenas sentado ao sol, falando de coisas tranquilas. Os pensamentos que tinha quando acordado eram principalmente sobre os sonhos. Ele parecia ter perdido a capacidade de fazer esforço intelectual. Agora que o estímulo da dor tinha sido retirado. Não estava entediado. Não tinha desejo de conversar, nem de se distrair. Apenas estar sozinho. Não ser surrado, nem interrogado. Ter o suficiente para comer e estar limpo era completamente satisfatório. Aos poucos, começou a passar menos tempo dormindo. Mas ainda não sentia nenhum impulso de sair da cama. A única coisa com a qual se importava era ficar deitado, quieto, sentindo a força voltar ao corpo. Tateava-se aqui e ali, tentando se certificar de que não era uma ilusão que seus músculos se avolumavam e a pele se esticava. Afinal, ficou claro, para além de qualquer dúvida, que estava engordando. As coxas se mostravam definitivamente mais grossas do que os joelhos. Depois disso, e no começo com relutância, ele começou a se exercitar regularmente. Em pouco tempo, conseguia andar três quilômetros, medidos pelos passos na cela e os ombros encurvados endireitavam. Arriscou-se em exercícios mais elaborados. Ficou surpreso e humilhado ao descobrir as coisas que não conseguia fazer. Era incapaz de tudo, exceto de andar. Não conseguia segurar o banquinho à distância de um braço, nem ficar sobre uma só perna sem cair. Agachou-se sobre os calcanhares e descobriu que, com dores agudas nas coxas e panturrilhas, mal conseguia se levantar até ficar de pé. Deitou-se de bruxos e tentou elevar o próprio peso com as mãos. Era inútil. Não conseguia se erguer nem um centímetro. Mas, após mais uns poucos dias, umas poucas refeições, esse feito foi alcançado. Chegou um momento em que era capaz de fazer aquilo seis vezes consecutivas. Começou a sentir orgulho de seu corpo e a acalentar uma crença intermitente de que o rosto também estaria voltando ao normal. Apenas quando, por acaso, punha a mão na careca, ele se lembrava do rosto vincado, arruinado, que o tinha encarado no espelho. Sua mente se tornou mais ativa. Sentava-se na cama de tábuas, costas apoiadas na parede e lousa nos joelhos. E se punha a trabalhar deliberadamente na tarefa de se reeducar. Enfim, rendeu-se. Na realidade, conforme percebi agora, estivera pronto para isso desde muito antes de ter tomado a decisão. A partir do momento em que entrara no Ministério do Amor, e sim, mesmo durante aqueles minutos quando ele e Júlia tinham estado de pé vulneráveis, enquanto a voz rascante da teletela lhes dizia o que fazer, ele havia se dado conta de sua frivolidade, da superficialidade, de sua tentativa de levantar-se contra o poder do partido. Sabia agora que durante sete anos a polícia do pensamento o tinha observado como a um inseto sob a lupa? Não havia ato físico ou palavra verbalizada que eles não houvessem percebido. Nenhuma linha de raciocínio em que não tivessem sido capazes de interferir. Até os grãos de poeira branca na capa de seu diário, eles haviam cuidadosamente recolocado. Tocaram-lhe música e lhe mostraram fotografias. Algumas eram fotos de Júlia e dele mesmo. Sim, até... Ele não podia mais lutar contra o partido. Além do mais, o partido estava certo. Deveria ser assim. Como o cérebro coletivo e imortal poderia estar enganado? Por quais padrões externos você poderia avaliar os julgamentos dele? A sanidade era estatística. A questão se reduzia a aprender a pensar como eles. E só. O lápis era grosso e estranho entre seus dedos. Ele começou a anotar os pensamentos que lhe vinham à mente. Escreveu primeiro em letras maiúsculas desajeitadas. Liberdade é escravidão. Depois, quase sem pausa, escreveu abaixo. Dois e dois são cinco. Mas então veio uma espécie de imobilidade. Sua mente, como se tentasse se afastar de algo, pareceu incapaz de se concentrar. Ele sabia o que vinha a seguir. Mas no momento não conseguia lembrar. Quando afinal lembrou, foi apenas por refletir conscientemente sobre o que deveria ser. Não surgiu por vontade própria. Então escreveu. Deus é poder. Ele aceitava tudo. O passado era alterável. O passado nunca tinha sido alterado. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. A Oceania sempre tinha estado em guerra com a Lestásia. Jones, Aronson e Rutherford eram culpados pelos crimes de que foram acusados. Ele nunca tinha visto a fotografia que refutava a culpa deles. A foto nunca existira. Ele a tinha inventado. Lembrava-se de coisas opostas. Mas eram memórias falsas. Produto de auto-engano. Como era fácil. Bastava se render. E todo o resto se seguia. Parecia com o nadar contra uma corrente que o empurrava para trás independentemente do esforço com que lutasse. E depois, de repente, virar-se e seguir a corrente em vez de se opor a ela. Nada havia se alterado exceto sua própria atitude. As coisas predestinadas aconteciam em qualquer caso. Ele mal sabia porque havia, em algum momento, se rebelado. Tudo era fácil. Exceto... Qualquer coisa podia ser verdade. As chamadas leis da natureza eram bobagens. A lei da gravidade era bobagem. Se eu quisesse, O'Bright dissera, poderia sair flutuando deste piso como uma bolha de sabão. Winston refletiu. Se ele acha que pode flutuar e se eu, ao mesmo tempo, acho que o vejo flutuando, então a coisa acontece. De repente, como o destroço submerso que irrompe na superfície da água, o pensamento explodiu em sua mente. Não acontece de verdade. Nós imaginamos. É alucinação. Sufocou o pensamento imediatamente. A falácia era óbvia. Pressupunha que, em um ponto ou outro, externo à pessoa, existisse um mundo real onde coisas reais aconteciam. Mas como tal mundo poderia existir? Que conhecimento nós temos de qualquer coisa que não seja através da nossa própria mente? Todos os acontecimentos estão na mente. Não importa o que aconteça na mente. Acontece de verdade. Ele não teve dificuldade em descartar a falácia e não corria o risco de sucumbir a ela. Mesmo assim, entendeu que ela nunca deveria ter nem mesmo lhe ocorrido. A mente deveria desenvolver um ponto cego sempre que uma ideia perigosa se apresentasse. O processo deveria ser automático, instintivo. Parar crime, eles chamavam em novo idioma. Começou a treinar o parar crime. Apresentou a si mesmo certas proposições. O partido diz que a terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado do que a água. E treinou para não ver nem entender os argumentos que as refutavam. Não era fácil. Exigia grandes habilidades de raciocínio e improviso. Os problemas aritméticos que surgiam, por exemplo, de afirmações tais como o 2 e 2 são 5, estavam além de seu alcance intelectual. Aquilo requeria uma espécie de atletismo mental. Uma habilidade para, em um momento, fazer uso mais refinado da lógica e, no seguinte, ignorar os erros lógicos mais toscos. A estupidez era tão necessária quanto a inteligência. E tão difícil de obter quanto ela. Durante todo o tempo, com uma parte de sua mente, Winston tentava adivinhar quando eles o fuzilariam. Tudo depende de você mesmo, O'Brien tinha dito. Mas ele sabia que não havia ato consciente pelo qual pudesse apressar as coisas. Talvez acontecesse dali a 10 minutos. Ou em 10 anos. Eles poderiam mantê-lo por muito tempo em confinamento solitário, enviá-lo para um campo de trabalhos forçados ou libertá-lo por um período, como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que, antes de ser fuzilado, todo o drama de sua prisão e dos interrogatórios fosse reencenado do início ao fim. A única coisa certa era que a morte nunca vinha quando se esperava. A tradição, aquela não mencionada. De alguma forma, você simplesmente sabia, embora nunca lhe fosse dito, que eles atiravam pelas costas. Sempre na parte de trás da cabeça, sem aviso, enquanto você percorria um corredor indo de uma cela a outra. Um dia... Mas um dia não era a expressão certa. Com a mesma probabilidade, poderia ser no meio da noite. Uma vez, ele caiu em um devaneio estranho e abençoado. Seguia por um corredor, à espera do tiro. Sabia estar a caminho. Tudo havia sido arranjado, silencioso, tranquilo. Não existiam mais dúvidas, discussões, não havia dor nem medo. Seu corpo estava saudável e forte. Ele andava com facilidade, com alegria nos movimentos e uma sensação de caminhar ao sol. Não estava mais nos corredores estreitos e brancos do Ministério do Amor. Estava em uma passagem enorme e ensolarada, com um quilômetro de largura, que parecia percorrer em um delírio induzido por drogas. Estava na terra dourada, andando pela trilha que cruzava o pasto, carcomido por coelhos. Conseguia sentir a relva baixa e viçosa sob os pés e o sol morno no rosto. No limite do terreno havia homos balançando suavemente. E em algum lugar além, ficava um riacho onde trutas nadavam em piscinas esverdeadas sob os salgueiros. De repente, ele deu um pulo, com um choque de horror. O suor brotou em sua coluna. Ouviu a si próprio chorando alto. Júlia, 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 meu amor, Júlia. Por um momento, teve uma alucinação quase real da presença de Júlia. Ela estava não só com ele, mas dentro dele. Como se tivesse entrado na tecidura da pele. Naquele momento, a moa muito mais até do que quando estavam juntos e livres. Soube também que em algum lugar ela ainda estava viva e precisando da ajuda dele. Deitou-se de costas na cama e tentou-se recompor. O que tinha feito? Quantos anos tinha acrescentado a sua servidão por aquele instante de fraqueza? A qualquer momento, ouviria passadas de botas do lado de fora. Eles não deixariam tal explosão passar impune. Saberiam agora, se já não soubessem antes, que ele rompera o acordo que tinha feito. Obedecia ao partido, mas ainda o odiava. Nos velhos tempos, esconderam uma mente herética sob uma aparência de conformidade. Agora tinha recuado mais um passo. Havia se rendido em pensamento, mas esperava manter o coração inviolado. Sabia que cometeram um erro, mas preferia sim. Eles entenderiam. O'Brien entenderia. Tudo foi confessado naquele único grito tolo. Precisaria começar tudo de novo. Poderia levar anos. Passou a mão no rosto, tentando se familiarizar com um novo formato. Havia sulcos profundos nas bochechas. As maçãs do rosto estavam pontudas, o nariz achatado. Além disso, desde a última vez em que se vira no espelho, tinham lhe dado um conjunto completo de dentes. Não era fácil manter o rosto indecifrável sem lhe conhecer a aparência. De todo modo, o mero controle das expressões não bastava. Pela primeira vez, percebeu que, para guardar um segredo, você deve escondê-lo de si mesmo. Precisa saber o tempo todo que ele está ali, mas, até que seja necessário, você nunca pode permitir que venha a sua consciência de uma forma que possa ser nomeada. Daquele momento em diante, precisava não apenas pensar certo, mas sentir certo, sonhar certo. E durante o tempo todo, precisava manter o ódio trancado dentro de si como um cisto, que fosse parte dele e, ao mesmo tempo, desconectado. Um dia, eles resolveriam atirar. Não se podia dizer quando, mas deveria ser possível adivinhar. Uns poucos segundos antes. Era sempre pelas costas, percorrendo um corredor. Dez segundos bastariam. Naquele momento, seu mundo interior poderia emergir. Então, de repente, sem uma palavra pronunciada, sem uma hesitação no passo, sem uma alteração no rosto, subitamente, a camuflagem cairia e pá! Seria disparada a artilharia de seu ódio, que iria preenchê-lo como uma enorme chama vociferante. E, quase no mesmo instante, pá! Seria disparada a bala, tarde ou cedo demais. Eles explodiriam seu cérebro em pedacinhos antes que pudesse requisitá-lo. O pensamento herético escaparia impune, sem culpa, fora do alcance deles para sempre. Eles abririam um buraco na própria perfeição. Morrer odiando-os, isto era liberdade. Fechou os olhos. Aquilo era mais difícil do que a disciplina intelectual. Era uma questão de se degradar, de se mutilar. Ele teria de mergulhar na imundice mais suja. O que era o mais horrível, o mais asqueroso de tudo? Pensou no grande irmão. O rosto enorme, por constantemente vê-lo em cartazes, sempre pensava nele como tendo um metro de largura. com o bigode preto grosso e os olhos que o seguiam de um lado a outro. Parecia pairar em sua mente por vontade própria. Quais eram seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Passos pesados de bota soaram lá fora. A porta de aço se escancarou com um estrondo. O'Brien entrou na cela. Atrás dele estavam o oficial com rosto de cera e os guardas de uniforme preto. Levante-se, disse O'Brien. Vem aqui. Winston ficou de pé na frente dele. O'Brien tomou os ombros de Winston entre suas mãos fortes e o encarou de perto. Você teve pensamentos de me enganar. foi um vacilo. Endireite-se. Olhe para mim. Fez uma pausa e prosseguiu em um tom mais gentil. Você está melhorando intelectualmente. Resta-lhe muito pouco de errado. Falhou em progredir apenas emocionalmente. Diga-me, Winston, e lembre-se, nada de mentiras. Sabe que sou capaz de identificá-las. Diga-me, quais são seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Eu o odeio. Você o odeia. Bom, então chegou a hora de dar o último passo. Você precisa amar o grande irmão. Não basta obedecer-lhe. Você precisa amá-lo. Soltou o Winston e empurrou-o de leve na direção dos guardas. Sala 101 Disse. e que não seja Não basta obedecer-lhe. não basta obedecer-lhe.